Olá! Bem-vindos ao mundo do Pokémon! Eu acho que sou um menino, minha mãe falou que eu sou, então... Gradle? Sim, meu nome é Gradle. E a gente vai estar fazendo essa série meio competitiva. Eu vou estar jogando Pokémon White e meu irmão vai estar jogando Pokémon Black. Exatamente. A gente vai ver quem consegue zerar primeiro. Agora eu estou sendo introduzido aos meus melhores amigos. Você já está na minha frente? Como assim? É... Estão me introduzindo aos meus melhores amigos que por algum motivo eu não conhecia, mas tudo bem. Ah, não, não. Ah, tá. Você ainda está aí com a professora Júnior. Hum... Tem um presente ali em cima da mesa. Cadê a Bianca? Estou visitando o mundo do Pokémon. Vamos lá. Ah, que lindo! Não me fala o Pokémon que você vai escolher, eu não te fala qual que eu vou escolher. Tá bom. Só pra constar, eu nunca joguei esse jogo, tá? Nunca zerei, nem nada. Eu cheguei até o terceiro ginásio só. Então... Eu trouxe três Pokémon. Um para você e um para cada um dos seus amigos. Por favor, sete suas escolhas políticas. Encontre seu Pokémon. Professora Júnior. Esse é o primeiro da série que você tem dois rivais, né? Não. Não? Qual o outro? No Diamond Pearl... Diamond Pearl, já tem. E no... Ah, entendi. Rubi e sua filha eu já tinha até já. É que eu não estou acostumado. Se eu sou de Pokémon Red e Gold... Snibe... The Pig... O Xawatt. Um é uma lontra. O outro... Parece um porco. E o outro é uma cobra. Se a gente escolheu mesmo. Ah, já era. Então tá. Escolhi! Meu inicial favorito é o Cyndaquil. Meu é Bulbasaur. Bulbasaur! Agora vão dar um nome pra eles. Não dá pra dar nome não? É... Que paia. Né? Eu escolhi... Ou não, vou falar. Minha primeira luta... É contra... Não, contra a Bianca, claro. A minha também. Mas... Com o Pokémon dela... O Xawatt. Ih, a gente escolheu mesmo. Revolta é assim não. Mas Snibe. Fight! Eu gosto de Pokémon Grama. Apesar de eu não gostar muito dele. Ele é o único de Grama. Que eu gosto em primeiro lugar. Ah, sei lá. Eu pensei em escolher o O Xawatt. Não, vai o Xawatt. O Xawatt. Tirando o Totodile. É o primeiro de água que eu não gosto. Em primeiro lugar. Entendi. Eu normalmente escolho Pokémon de Grama. De Corita. De Cobaçalas. Tirando o Cyndaquil. Eu sempre escolho de água. Squirtle. Mudkip. O que mais? Piplup. Nossa. Então, não tem... Não tem coisa nova não, né? Tipo... Novos tipos de Pokémon que eu nunca ouvi falar na vida. Não, não. Tem não. Tem os mesmos 17 de sempre. Ah, então tá. E a casa tá uma bagunça. Você ganhou? Sim. Como é que esse cara tem o poder de curar os Pokémon? Ele é o cara. Ele deve ter poção. Entendi. E revive, né? Porque... É. Agora eu vou botar da Capuchéria. Eu acho que a gente tá muito junto. Muito junto. Tanto. Tanto. Ele não parece ter 11 anos de idade. Não, os heróis são mais velhos. Acho que eles têm uns 6 anos. Ah, entendi. Sei lá. Porque no anime o Ash sai com 11 anos de idade. 10. Com a aparência de 10 anos... Ele comemora 11 anos no filme Pikachu e Fechou. Ah, não sei. Caraca. Um ano? Aquilo tudo? Hum... Estratégia é imbatível nessa batalha de uma cidade. Bater, 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 bater. Exatamente. No início não tem muita estratégia não. Ixi! Nossa, ainda bem que eles outros... Eu dois tem o íbrio em mim. Estou com medo de... Ai! Próximo taca o dedo me mata. Nossa! Eu não posso errar. Ah, matei. Eu estou um pouco na frente. Você deve passar agora. Eu pedi desculpa pra minha mãe. É. Vocês bagunçaram tudo. Olha, tem um íbrio aqui. Tem. Legal. Você não está falando do seu quarto não, né? Não. Estou falando do jogo. Seu quarto do jogo. Seu quarto do jogo? Exatamente. Não é que mãe boazinha? Vamos lá. Resolve limpar. A Bianca tem que passar em casa. Beleza. Eu não sei o que fazer agora, mas... Vamos embora. A mamãe vai falar com a gente. A mamãe vai me dar alguma coisa. Tomara que seja um bota de correr, porque ele está muito lindo, possivelmente. Deixota. Crosiva. Isso é tipo um menu, né? Ah, vamos mudar a velocidade do jogo. Oh, que doido. Sol. Final de tarde. Pera, onde é que há? O laboratório. D**k. Hummm, eu acho que tem alguma coisa estranha aqui. Tinha uns Pidolk voando aqui. Você tá falando das sombras? É. Pois é, tinha um... Tinha que corrigir isso, depois a gente corrige. Onde é que é a casa da Bianca? É essa? Só se olhar as plaquinhas. Deve ser essa aqui, à esquerda. Droga. Ficou errado. Bianca's House. Será que é essa? Hummm. O que a gente tem na casa dela, né? Eu não quero deixar ela sair. Tadinha. É. Hummm. E como é que funciona esse jogo? Tem liga? Não sei, acho que tem. Acho que é normal. E pós liga. Tem os ginásios. Como é que a gente fala? Acho que é tudo normal. E agora aí, professor Juniper. É a primeira professora, né? Não. Ué. Acho que é. Quer dizer, no jogo. Nique-name pro Snive. Ah, meu é fêmea. Vamos ver. Meu é macho! Vou mandar um apelido pro Snive. Hummm. Qual que seria um bom apelido pro Snive? Fêmea? Que é mais de Zoe. Ok. O primeiro professor é o professor Carvalho. Depois é o professor Elmo. Depois é o Perch. E em Diamond... Qual que é? É um homem. Eu não sei. Não julguei esses últimos jogos assim. Ai, minha mãe. Ei, espere. Não julguei. É um tênis. Por favor, fala que é o tênis de corrida. Tchau, merda. Ah, droga. Ué, porque minha mãe tá me ajudando meus rivais. Só seus rivais. Quer dizer, meus melhores amigos que eu nunca conheci na vida. Have a great trip. Na verdade... Isso tudo é... Alguém implantou uma memória em você. E quer que você acredite. E aquilo lá no início é o doutor implantando essa memória em você. Você na verdade tem coma. O tempo todo do jogo. Você não sabe. O que foi? Eu vi eles ali e ela... É por aqui. É barro. A professora tá ali. É... É primavera... Nossa, peta do cerejeira voando. Ela vai capturar um pokémon. Eu não preciso disso. Eu tinha que ter que precisar de pular. Tudo e calma. Uma catrata. Mentira. É... 5 e 16? Pode estar certo! Agora a gente não sabe caras que a gente está gravando Capture ele, patrote Mas não é primavera Será que é com horários dos junis? Não sei, a gente marcou a opção de usar tempo e data Acho que não Como é que ele está usando tempo? É verdade A data deve estar errada Na verdade A gente pode considerar que o início do ano é outono É outono aqui, então seria primavera lá Mas não é um negócio de outubro lá, do horário de verão e tal? Não, não sei disso não Eu acho que é por causa Que para ele o ano começa na primavera, entendeu? E não é exatamente assim Deve ser isso E na verdade eu acho que Lá as estações são de 10 dias Vai ficar muito ruim Vai ficar muito ruim Não sei também Então quem capturar mais pokémons vence Parece Que que é isso? Lillipup Um patrote Não quero Lillipup Eu não quero patrote Fight Fight Tackle Vai folhinha Tackle Cuidado Qual que é o nome do seu? Folhinha Tô quase morrendo Não fala mal do folhinha Não fala mal do folhinha Nossa, deu um passo pro lado, achei um pouquinho De novo no patrote Tô com 10, 12, upei Tá, 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 tá Vai Lillip Tô achando que eu vou voltar pra minha mãe Patrote Tem 50% de HP Tem 50% de HP Vai no Lillip Lillip Ae Ahn Que que a gente tem que fazer agora? E para cidade? É Mas eu acho que vou passar em casa Não sei Olha os meus rivais aqui Algum desses caras luta? Não Aqui tem um maguinho Alguém tá me ligando No jogo Ganhamos potion Você ganhou também? Porque você é um noob Você capturou o pokémon? E aí eu converso com as pessoas A professora tá na frente do ginásio Atrás dos otakus Critical hit Acho que aquilo não é o ginásio RUN! Eu não tenho como chegar em casa Sem passar por um matinho Droga Sério que ela vai me ensinar A usar 100 pokémon? Eu tô quase morto Droga Tô com dois Ela tem potion A gente já começa com algumas pokébolas? Ela deu pra gente Eu entendi Eu entendi Eu entendi Eu entendi A gente já se livra Ah legal O pokém art é dentro do pokémon center Bem útil Você tinha mais pokémon que algum deles? Não Você tinha? Eles têm dois pokémon Eu não captarei nenhum. Eu também não captarei nenhuma, esses que são ruins. Tipo isso. Comparando. Hã? Extra Servers bring in. Deu treto aqui. Um carinha de cabelo de bíblio aqui. Exato. É tipo a equipe Rockets desse jogo, né? Não. Tem plasma aqui. Vamos pro centro Pokémon. Ela vai me mostrar tudo no centro Pokémon. Tá na na. Qual é a proposta desse cara? Qual é a ideia do... Entendi. Que os Pokémons viraram meras ferramentas. É, então ele é bonzinho. Só que ele quer libertar os Pokémons. Ele é contra treinador de Pokémon. Alguma coisa assim. Ah, entendi. Acho que se eu vivesse no mundo Pokémon, eu também seria contra. Sempre começa com o Some Ones com o Sim. Ó o Marte aqui. Opa, uma batalha. Queria se falar o Pokémons Style. Os caras tem cabelo comprido, hein? Ah, foi um gato. Urloinho. Urloinho. Eu quero ver isso. Eu não. Vai no hip. Vai no hip. É um gato. Ah não. Esse cara cabelo hoje não é o Andy, não. É o líder do... É o Getsis. O Andy é quem eu tô lutando agora, eu acho. É um de boné. Caraca, vai no hip. Tirou muito. Mas por que ele foi mais rápido dessa vez? Faz sentido. e lá se vai o gatinho ok we must liberate pokémon hum, cara estranho ó, eu falo junto comigo igualzinho é falo a mesma coisa aqui, ó, junto comigo ó o Andy, vamos falar com o Andy ah, ele veio falar com a gente quanto que a gente ganha bicicleta ou algo do tipo muito lerdo não aguento não ok eu acho que eu vou perder do Andy eu tô no nível 7 só eu também tava eu não tenho a menor ideia do que fazer vou subir aqui vai ter alguma coisa ali em cima olha eu vejo duas pokébolas ali embaixo provavelmente eu não vou ser capaz de pegar um sprint de 3 aguento 8 sprint caraca tô fazendo conta estrategia 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 matei, perdoem mata todos eu venho pro nível 8 tata tata mais uma ligação minha mãe tata 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 ainda do rio s Birch eu ch notable Parece que eu tenho a primeira batalha contra um estranho agora. A gente já tá com uns 20 minutos de rote. Yeah! A menina tá tocando piano. A menina vai tocar bateria. Maldito Yorkshire. Eu não quero você, morra. Morra, ó, ó. Eu matei o Yorkshire. Agora vão colocar fotos de mim no Facebook falando que eu só agradeço. O que que tem nesse pedido? Eu cliquei numa pokebola no chão e começou uma batalha. Ah? Hum. Um patrate correndo de um lado pro outro. Uma menininha! Rock, paper, scissors, fire, grass, ganhei! Ela vai se pressionar outros tipos, entende? Ok, meu pokebola! Ok, meu pokebola! Boa folhinha! Ok! Legal que é uma busca de fundo. Parece que é uma busca divisional. Ah, essa floresta é exclusiva do Spring Game. Eu não apareço comigo. Acho que é o meu tapis. Puts, um hit que eu... Eu sou muito forte. Primeira batalha com um estranho. Não, essa batalha contra o N. É verdade. Segunda batalha contra um estranho. Só que um estranho não é importante. Que tem o mesmo Pokémon que tá no matinho, o mesmo level. A única diferença é que eu não posso fugir. carbon. Esses pokémons são muito estranhos, hein? Principalmente que por uma Trat. O olho dele não é olho de Pokémon. Se você conhece, vou perder. Já é nada interessante. É verdade. Não a vergonha de choque. Nível 9! Acho que é bom. Vou usar minha poção. Primeira luta! Eu acho que tá na hora de disparar. Então tá. Você já tá pra parar? Eu espero vencer essa luta e a gente para. Tem que me parar no meio da luta. Ops! Patarate! Caraca! Patarate tem nível 7! Fight! Se eu atacar primeiro eu mal! Ganhei! Nossa! Foi... Percada essa luta! Pronto! Então! Vamos parar? Sim! Então é isso galera! Esse é o Pokémon Black e Pokémon White! A gente vai continuar fazendo isso! E... Fala o que vocês acharam! Se vocês gostaram! Mandem um like! Deixem um comentário! Quer falar alguma coisa? Deve... Hum... Eu vou ganhar! Ah, entendi! Então tá! Então é isso pessoal! Até a próxima! Tchau!